O AgroRequar começa com exportação brasileira de café. Segundo o boletim do C-Café, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o país embarcou mais de 4,3 milhões de sacas de 60 quilos em novembro, um crescimento de 15% em relação a novembro do ano passado. Foram 4,32 milhões de sacas de 60 quilos de café no mês de novembro, número 15,4% maior que o registrado em novembro de 2022, quando foram exportadas 3,7 milhões de sacas de 60 quilos. Os dados fazem parte do relatório mensal divulgado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o C-Café. Destaque para os envios dos cafés canéforas ao exterior. Mas em receitas cambiais, 810 milhões de dólares, nós caímos 10%, que se deve à queda do preço médio do café e também tivemos questões cambiais no período. Destaque absoluto para os cafés verdes canéforas, robusta e conilon, crescendo 678%. Segundo o C-Café, as exportações de café do Brasil nos cinco primeiros meses da safra 23-24 totalizam mais de 18,7 milhões de sacas. Apesar do bom volume, houve recuo de 5,1% em faturamento em relação ao apurado entre julho e novembro da temporada 22-23. De acordo com o diretor-geral da entidade, no acumulado dos 11 primeiros meses de 2023, o Brasil exportou pouco mais de 35 milhões de sacas, volume que fica 3,2% abaixo dos registrados no acumulado entre janeiro e o fim de novembro do ano passado. Isso se deve, basicamente, à dificuldade do primeiro semestre, quando não havia disponibilidade de cafés. Nós estávamos numa entre-safra de duas safras baixas seguidas, a safra 21 e a safra 22, após a safra recorde de 2020. Então, nós temos um desempenho mais baixo. E quando a gente olha todas as qualidades de cafés, todos retraem. O arábica cai 2%, o solúvel cai 2,6% e o conilon, os nossos canéferos robustos verdes, crescem 186%. Isso tudo se deve à safra 2023, já colhida, já disponível para as exportações. É importante mencionar que no ano safra julho parcial, que nós temos até o momento, julho a novembro, que a safra é de julho do ano até junho do ano seguinte. Então, esse ano safra parcial é também o segundo melhor da história que nós temos. Embarcamos 18,8 milhões de sacas, cresceu 16% em relação ao último ano safra. Destaque absoluto para os canéferos, crescendo 421%. Nos 11 primeiros meses de 2023, os Estados Unidos permaneceram como os principais compradores do café brasileiro, apesar da queda de 25%, se comparado com o período de janeiro a novembro de 2022. Mas agora, os olhos se voltam para o mercado asiático, que tem comprado bastante dos nossos cafés. Só a China importou mais de 1 milhão 150 mil sacas este ano, um crescimento de mais de 200%. A Europa, que costumava representar 52% de todas as exportações, cai para 48,5%. E a União Europeia, 42%, porque a Ásia cresce 40% e hoje representa quase 22% de tudo. Passa a América do Norte, passa a América do Sul. E quando a gente olha os países, a Ásia crescendo dessa forma se deve a várias razões. Uma são os países tradicionais. Vamos dar aqui o exemplo dos principais destinos. Os países tradicionais, de 1 à 5ª posição, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão e Bélgica, apenas Japão apresentou crescimento de 22%, exportando mais de 2 milhões de sacas. E da 6ª à 10ª posição, Reino Unido, Turquia, China, Colômbia e Países Baixos, nós tivemos destaques para o Reino Unido, na 6ª posição, tanto Turquia, crescendo 36%, e China, disparando o crescimento de 221%, 1,15 milhão de sacas. E Países Baixos, na 10ª posição, também apresentando crescimento de 33%. De janeiro ao fim de novembro de 2023, o café arábica permanece como o mais exportado pelo Brasil, com cerca de 27 milhões e 500 mil sacas, o que corresponde a 78,6% do total. Dos cafés canéforas foram embarcados mais de 4 milhões e 100 mil sacas no período, representatividade de 11,8%, acompanhado pelo segmento do solúvel, com mais de 3 milhões e 300 mil sacas, e pelo produto torrado e torrado e moído, com quase 46 mil sacas. Por conta de problemas climáticos registrados na Indonésia e no Vietnã, o mercado de canéforas do Brasil segue aquecido. Isso gera oportunidades de negócio para o Brasil continuar exportando os nossos canéforas. Então nós temos essa dinâmica muito importante de mercado e abre a janela, com o mercado aquecido para os novos pedidos, tanto para os arábicas quanto para os nossos canéforas. E é isso que o Brasil tem feito, sempre monitorando as condições logísticas, que nós também mostramos no nosso relatório, que o mês tem sido desafiador. Temos que monitorar a disponibilidade, os terminais, os armadores, e assim o Brasil seguir como líder absoluto e aproveitar as oportunidades mercadológicas que se apresentam em todos os destinos, os mais diversos e exigentes mercados.